Final do ano irmãos, quero falar de forma breve, algo chamado assim ó, inteligência financeira. Muitas pessoas irmãos, devolvem o dízimo nas igrejas, pastor Geraldo, e continuam endividadas, porque elas dão os 10% e os 90% elas usam na carne, elas gastam de forma carnal, mental, emocional, eu tenho que comprar promoção, eu não posso ficar sem isso, eu não vivo sem isso, sem isso eu nunca vou ser feliz. Segundo a Coríntios capítulo 9, versículo 8, Segundo a Coríntios 9,8 Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais, tudo o que vocês precisam, e muito mais, você viu que são dois assuntos? Tudo o que vocês precisam, vírgula, e muito mais. São dois assuntos, tá bom? Para repartir com os outros, como diz escritura, compartilha generosamente com os necessitados, seus assuntos de justiça serão lembrados para sempre. Pois Deus é quem supra a semente para o que semeia, e depois pão para o seu alimento. Não podemos misturar as duas coisas, Vera. Pão para comer, semente para semear. Se eu semear o pão que eu vou comer, eu vou morrer de fome de nanição. E se eu comer o que era para semear, eu estou agindo sem sabedoria e inteligência. Portanto, o equilíbrio está muito grande. Olha o equilíbrio, irmãos, inteligência financeira, segundo a Coríntios, capítulo 8. Versículo 13 e 14. Perdão, versículo 12 e 13. Segundo a Coríntios 8, 12. Tudo o que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade. Amém, amados? De acordo com o que vocês têm, não com o que vocês não têm. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Inteligência financeira. Pão para comer, semente para semear. Só Deus que dá discernimento. Quando Abraão se desapegou de Isaac, ele estava preparado para o Isaac. Deus primeiro tira do coração a avareza para depois te prosperar. Porque se ele te der dinheiro e você amar o dinheiro, você perde a salvação. Portanto, para estar preparado para a abundância, é preciso amar o Senhor teu Deus todo teu coração. Para que a riqueza não venha te empolgar e não venha entrar no teu coração. Porque o amor é o dinheiro, é o mamão. O que acontece? A pessoa perde a salvação. Se por um lado Deus quer te fazer uma pessoa próspera. Por outro lado, ele tem que preparar você para que essa prosperidade venha. E você continue amando o Senhor e sendo generoso. Então, nós vemos que Abraão estava preparado para ter Isaac. porque Abraão entregou Isaac para o Senhor e desapegou. No Antigo Testamento, Deus ficava feliz se você desse 10%. No Novo, Ele quer te levar à perfeição. Qual é a perfeição, irmãos? Quanto que Deus quer do seu corpo? 10%? Da sua mente. E do seu coração? Quanto que vai contentar Deus do seu dinheiro? 100%. Quando você chegar à perfeição, você dirá, eu sou mordomo. O dinheiro não é meu, é seu. Não 10%, não 20%. Todo o meu dinheiro é seu, Senhor. E o Senhor vai me dar sabedoria e inteligência para administrar. Porque muitas pessoas administram o dinheiro mentalmente. Ou emocionalmente. Eles decidem, eu vou dar tanto na obra, ou eu vou ajudar tanta pessoa, ou eu vou gastar comigo isso, ou eu vou guardar isso. Ele está no comando da sua vida financeira. Ele está no comando do seu Isaac. Deus não prospere aquilo que está na tua mão. Ele prospere aquilo que você põe na mão dele. Portanto, você vai começar de onde você está. Ninguém começa da perfeição. Você vai começar do nível zero. Qual é o nível zero? É o que está ali, Guilherme. O que você leu. Deus ama o que dá com alegria. Qual o nível de segurança? Para que Deus me dê mais. Se eu for fiar no pouco, Deus me colocará no muito. Qual o nível de segurança? Para 100 vezes mais, Elenir. Deus computa e calcula. Qual o nível de segurança de 100 vezes mais? É o quanto você consegue dar com alegria. Esse é o nível que você suporta. O 100 vezes mais de Deus. Se você consegue dar 10 anos com alegria, o teu nível de 100 vezes mais, até aí, você não vira o idólatra. 10 mil reais você consegue viver sem idolatria. É o que Deus pode te dar. A medida que você medir vai ser? Medida. Portanto, Deus te dá pão para comer e Ele te dá semente para semear. Quem é que tem sabedoria para administrar isso? Só Deus. Você já viu gente, irmão, que tem pão para comer, mas não tem semente para semear. Por quê? Porque tudo que Ele ganha, Ele tem que gastar com Ele. É minha necessidade, eu preciso. Aí, para obra missionária, Ele joga lá uma moedinha, dois reais. Pronto, já fiz a minha parte. Ali, Deus está observando que Jesus estava sentado lá com as suas filhas. Estava ou não estava, irmão? Para julgar, não. Para multir? Pronto. Forte isso que nós estamos falando, irmãos. Então, Deus dá pão para o quê? Para você comer e semente para semear. Aí nós vemos pessoas, irmãos, que elas semeiam o pão. Elas têm o dinheiro da luz e chegam numa igreja, pastor Geraldo. Me dê o teu tudo. Mas aqui diz que você deve dar o que você tem, não o que você não tem. Esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é da copela. Me dê o teu carro. Esse carro não é teu, é para você fazer a obra, para você viajar, para você trabalhar. É ou não é, irmão? Isso é pão. Isso não é semente. E aí, sem sabedoria, o diabo sempre terá o quê, irmãos? Os extremos. Certo, irmão? O diabo é o extremo. Mas só Deus que nos dá o quê? A moderação. A moderação é, você não vai gastar os 90% pela emoção. Porque Deus vai ter todo o seu dinheiro e Ele vai te dar sabedoria e vai multiplicar. Ele vai te levar no mercado que está promoção naquele dia. Você não vai perder dinheiro, não vai comprar mercadoria. Tem mil tablets, aí você compra o tablet que vai estragar. Mas não, Deus não vai deixar. Deus vai te guiar se o teu dinheiro for dele. Porque a última se converteu o bolso. A gente dá o coração, mas o bolso, irmão. Então tem aquela pessoa, irmão, que ela dá o 10% na igreja dela. Só que o 90%, ela não sabe administrar. Põe os pés com as mãos. Irmão, no dia que recebe o pagamento, é pizza, é McDonald's, é fritas, é hambúrguer. No dia que recebe o pagamento, é aquela compra, aquele negócio e pede tudo, drive em burger e vai e vem, irmão. Três dias depois, está sem dinheiro do gás. O que é isso, irmão? Deus está governando a finança dessa pessoa. Porque os 10% que ela dá, Deus pode até abençoar, mas os 90% ela não sabe administrar. Ela gasta de forma errada. Ela não divide 3 mil por 30 dias. Não. É pela emoção. Vem na mão, opa, hoje é dia de gastar. Tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar. Irmãos, quando nós vamos entregando para o Senhor, Ele vai trabalhando. Ele trabalha naquilo que nós entregamos. E o grande problema dessas igrejas, aí, pastor Geraldo, é que diz que Deus quer os 10%, mas eles estão errados, nós estamos na nova aliança, Deus quer 100%, porque só Ele é sábio para nos conduzir à prosperidade de Deus, que vê o dom de adquirir riqueza. Na mão do Senhor, 12 sexéis. Na nossa mão, essa merreca de cinco pães e dois peixinhos. O grande problema é que nós temos medo de entregar para o Senhor, e Ele mandar a gente investir tudo na missão na África, né? Deus sabe o que é pão para comer, porque, irmãos, se Deus está te movendo a dar 10 reais, e você dá cinco, você não está no passo do Espírito. Você está sendo como um jumento. Mas se Deus não quer que você compre aquela cesta básica, aquela pessoa está na prova, porque Deus está tendo com ela, tem que se arrepender, e você dá a cesta básica, você vai passar a luta junto com ela, porque se meteu aonde Deus não mandou, você dá. E dá o dinheiro para o rapaz, e ele vai lá e se droga e se mata. E às vezes não dá, porque tem gente que é mental, irmão. Para todo mundo, não, não, não. Para lançar para a droga, não, não. Já está automático, já está ligado no automático. Chega a criança, não. Para cheirar a cola, para cheirar a cola. Não, não, não. É sempre não. Está no piloto automático da mente. Mas o homem espiritual, ele sabe que, João 3,8, diz que o homem espiritual é como o vento, irmão. Deus diz, sim, hoje, amanhã, não. Deus diz, vai hoje, amanhã, não fala. Hoje ajuda, amanhã, tempo de se afastar. Irmão, só Deus para discernir. Ou você não ama o teu amigo Lázaro? Não vou. Deus falou para mim não ir. Então você não ama? Amo. Então como é que é isso? Não tente entender, estou seguindo a agenda do meu pai. O homem espiritual, às vezes, ele vai fazer algo que não tem cabimento. Mas se ele tiver certeza que é o Senhor, ele tem 30 mil lá, você pega e fala assim, esse dinheiro é meu? É. Então você pega esses 30 mil e faz isso. É, Deus? Então tá. Ele sabe que Deus vai fazer, lá na frente, 300 mil. Porque com Deus é assim, irmãos. Aventuras espirituais é assim. A hora que você disser que o seu dinheiro é dele, ele vai te pedir coisas que não tem cabimento. Só para te testar. E se você for fiel no pouco, você vai ver que ele começará a administrar. E o seu dinheiro vai começar a multiplicar. Porque muitas pessoas, irmãos, que são guiadas nos dons, que são guiadas na teologia, não são guiadas pela inteligência financeira. Elas não têm inteligência financeira. Porque não prosperam, mesmo, às vezes, dando a mais, de forma desesperada. Às vezes, ajuda uma pessoa que não é que Deus queria. A pessoa nem tá precisando. E aquela que Deus queria que... Já pensou, irmão, alguém colocar a mão na tua carteira? E falar assim, ô, João, me dá a tua carteira aqui. Agora eu vou passar do meu jeito, segundo a minha cabeça. Ó, tô precisando... Viviane, pega cinquentão aqui. O João não fazia, meu dinheiro é meu. O que você tá fazendo? É assim que Deus se sente, irmãos. Quando nós administramos mentalmente o que é financeiro. Porque se nós entregarmos a ele, ele nos conduzirá a uma prosperidade abundante. Olha o que ele fez com o Salomão. Não tenha medo de que Deus seja dono do teu 100%. Muitas pessoas hoje, pastor Geraldo, ficam aí na internet. É porque eu quis, me dá a lei, porque eu não sei o que é lá, porque eu não sei o que. Tudo isso, irmão, a grande maioria dessas pessoas, é tudo gente que não quer dar e arruma desculpa pra ficar atacando. Porque eu pergunto, você tá falando contra o dízimo? Por quê? Porque você não quer dar, quer dar menos, quer dar mais, o que é? Porque nós não estamos debaixo da lei, não, irmão. Temos que dar dízimo. Nós estamos debaixo da graça. Mas a Bíblia diz que nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não daremos rendição. Se eles davam 10% por obrigação, quanto que nós vamos dar com alegria? Não, com alegria eu não vou dar nada. Entende? Que Deus nos ajude, irmão. Nós não estamos debaixo da lei, mas agora por amor, né? O marido fala assim, ó, a partir de hoje, você não é obrigado a me dar um beijo. Não? Tô livre? Tá livre, você me beija quando você quiser, ela não beija nunca mais. Porque ela tá livre pra escolher, aí ela escolhe não te beijo, mas é. Aí provou mesmo que não ama. Deus fala assim, ó, você não tá mais debaixo da lei agora, não precisa. Ah é? Tu não vou dar mais nada. O que que provou? A hora que soltou o cachorrinho, ele falou, sou cãozinho. Porque se ele tá livre, ele fala, ah é, sou livre, portanto agora me ajuda, me ensina a dar muito mais do que 10%. Não, tô falando isso pra você dar na gerada, seja com certeza básica, seja pra quem for, seja pra uma pessoa que tá com a luz cortada. Deus sabe, Deus sabe, irmãos, eu já falei uma vez, eu imagino assim, pastor, a igreja tá bem aqui? Eu falei, tá bem. Passou o negócio é o seguinte, tem uma igreja bem pequenina lá no bairro, lá, que tá quase cortando a luz, passou pra facilitar, eu posso dar o dinheiro lá? Eu falei, pode, dá lá. Porque a obra do Senhor não é gerada pela graça, é o reino de Deus, é onde Deus quiser que você dê. Muitas pessoas, irmãos, congregam, várias igrejas aí, enviam pela internet dinheiro pra gerados pela graça. Por quê? Porque eles estão recebendo os áudios, eles sentem gratidão, eles falam, não, eu quero ajudar, mas eu não peço nem um centavo, nunca vou pedir. Por quê? De graça receber, de graça dar. Mas a pessoa diz, eu amo essa palavra, eu quero investir nessa palavra, o Espírito Santo, Deus tá me tocando, passou a me dar a conta da igreja, eu quero ajudar. Mas isso é por amor com alegria. Porque comércio, gospel, irmãos, são por aqui. Abrir igreja pra ficar pedindo dinheiro, eu prefiro fechar e trabalhar como eu trabalhei desde os 14 anos, eu trabalho, nunca fui vagabundo. Então, que nessa noite você diga, Senhor, hoje eu achei a chave. A chave é, o que eu consigo dar com alegria, é o quanto o Senhor trabalha no meu dinheiro. Deus vai começar com quanto, irmão? A pessoa chega na igreja, aquela nota surrada, dois reais, é o que ela começa, né, irmão? É o resto. David disse, eu não vou dar pro Senhor o resto, ao que não me custe nada. Porque se alguém dá o resto pra você, eu falo assim, gente, senta aí, Rosana, senta aí. Só almoçar, tá? Aí, moçana, tá. Pronto, aí que sobrou, Rosana, pode comer aqui. Ela fala, é? Não tô mais com o apetite, não. Quem que gosta de resto aqui, irmão? Alguém gosta de ser desprezado e jogar no resto pra você? O resto é pros porcos, irmão. Tinha uma tia minha que ela era bem boazinha, que ela queria agradar, não sabia como agradar. E ela dizia assim, come, come, senão a gente vai dar pros porcos. Tipo assim, vai perder, come, né? Mas que Deus nos ajude, irmãos, a entender. Deus o administra aonde há desprendimento, alegria. Esse é o nível que você tá preparado. Quantas pessoas que dizem assim, pastor, quando eu ganhar cinco mil, vou ajudar a obra do Senhor. Não, irmão, você não vai conseguir. Você vai computar e falar, meu Deus, por esse dinheiro. Se você tem cinquenta reais e não consegue dar, como é que quando você tivesse cinquenta mil, você vai dar, não? Deus vai te preparando, é do pouco, irmão. Se você não conseguir se desprender, você nunca vai ter a multiplicação de Deus. Porque a multiplicação tem a ver com dar, com alegria. Que Deus nos abençoe através dessa palavra. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Forte, né, irmãos? 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 A CIDADE NO BRASIL